vai fazendo devagarinho né vai comprando as peças hoje amanhã né isso aí é um projetinho pra quê? esse é um projetinho para uns 26 27 anos né o que é o que é o que é o que é o que é? o que é o que é o que é? o que é o que é? o que é o que é? o que é? Se inscreva no canal.